Bastante movimentada a última reunião da Câmara. Do vereador Felipe Cardoso Cariello, projeto de lei sobre reaproveitamento dos detritos que chegam no aterro sanitário. A intenção é transformá-los em adubo e futuramente serão distribuídos a produtores. O aterro sanitário tem vida útil. Foi gasto muito dinheiro para conseguir construir esse aterro sanitário. E posteriormente, quando terminar essa vida útil dele, vai ser gasto outro tanto para fazer um novo aterro sanitário. Então, seria importante que nós fizessemos um processamento desse lixo orgânico com uma compostagem e dele seria retirado o adubo. Então, o que era lixo num primeiro momento vai virar riqueza. Inclusive com crédito de carbono, porque toda atividade que diminui liberação de óxido de carbono, ela gera um crédito de carbono que pode ser vendido. Então, o município ganharia, que deixaria de gastar com lixo, teria esse insumo que pode ser destinado aos pequenos produtores rurais. Nós temos vários produtores aqui em Carmo Delclaro. Viraria riqueza e, inclusive, geraria crédito de carbono. Então, só tem a ganhar o município se fizer isso. A falta da contratação por parte da Prefeitura de um fiscal de postura para atuar na cobrança da limpeza dos terrenos baldios, entre outros casos, no município, foi o projeto de lei apresentado pelo vereador João Paulo de Castro. A nomeação do fiscal de postura é cobrada sempre pela Câmara. Agora, a consciência do proprietário do terreno, nós não temos outra forma de cobrar, se não a apresentação do projeto de lei como esse apresentado por mim, para que seja estabelecido o valor de uma multa relativamente alto em relação ao metro quadrado de cada terreno não limpo, podendo essa multa ser cobrada e executada junto ao carnê de IPTU. Então, essa é uma forma de, primeiro, fazer com que as pessoas limpem seus terrenos, colaborando diretamente com seus vizinhos. Você junta animais peçonhentos, ali pode ser para armazenar réde furtiva. Então, esse projeto tem o objetivo de fazer com que os terrenos permaneçam limpos, não de prejudicar o cidadão. Prejudicar, não, mas educar aqueles que não fazem. O vereador Paulo Marcelo Silva comentou no seu pronunciamento sobre a questão da firma que irá trabalhar na construção do novo fórum, estimado em mais de 7 milhões de reais. O desejo do Edil é que a mão de obra pudesse ser toda carmelitana. Eu gostaria muito que esses 450 dias fossem ocupados por cidadãos carmelitanos, porque nós não temos emprego. Você já viu isso aí que está acabando a panha de café. O pessoal necessita trabalhar. Então, eu espero que os juízes, os promotores, que intervenham até essas empresas, o prefeito, se for o caso, até por mim mesmo se precisar, se eu puder, eu vou fazer isso, pedir para que eles dêem um emprego para o pessoal de Carmo. Porque está gerando renda, está vindo gente de fora para construir, vai agregar valores? Sim, agrega valores. Mas o valor maior nós temos aqui dentro da nossa cidade, que são os pais de famílias que estão desempregados e precisam trabalhar. José Joaquim Silva apresentou mais uma vez uma indicação atendendo inúmeros pedidos nas ruas sobre a reativação da fonte luminosa da Praça Dona Maria Goulart, desativada há anos pelo Poder Público de Carmo do Rio Claro.